Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Half-Life, vamos continuando e... Opa, caímos aqui, aliás paramos aqui né, aqui não tem nada A gente destrói isso, beleza, não destrói né, só tira Aqui não tem nada, e aí Leonardo, bom dia meu cara, seja bem-vindo Lembrando que estamos em live todos os dias na Twitch, quem quiser participar fique à vontade Pronto É, é interessante aquilo ali, provavelmente é para nós irmos por cima né, óbvio Provavelmente óbvio Cabe em tirar esse aqui Ô Não Ah é, só vir por aqui Ah Meu Deus É que assim, é de novo A movimentação dele, ela é tão... Ela é tão rápida para os lados Que qualquer toquinho assim, se você não tiver ligado, ele vai com tudo Eu já falei que essa arma é uma porcaria Aqui meu amigo Deve ter o Red Crab em algum lugar Não? Então beleza Toma Eu não gosto desses bichinhos Então é apesar de munição né, mas tudo bem Opa Tá, tem zumbi aqui Mas, espera Será que dá para vir aqui? Ué Então, espera aí É para cá ou é para lá? Tá, é para lá Ah, deixa eles destruir os zumbis né Ah Ah, estou na parte de cima Aô né Ih, eu não tenho munição nenhuma? É isso mesmo? Não Não Caramba, não tenho munição nenhuma Não Não, era para ir por cima Já consigo puxar ali? Não Não Dá para ir por cima E aí mestre, bom dia Seja bem vindo meu cara Opa Tá Tá Vai Ah, tem uma escada aqui Nossa, nem vi Vamos ver Vamos dar locator É, está chegando o final Porque assim, 35 de 45 né Eu já fechei a Hopelife 2 Mas faz muito tempo Óbvio Óbvio É óbvio É óbvio É claro que ó Sempre é Hã? Ah Sério mesmo que você morreu por um monte de zumbi? Ah, me poupe vai Toma Toma Oxi É É É É meu amigo Sinto muito Mas Não Morreu Sinto muito Mas Meu Deus Toma Melhor arma que tem A caixa de... De madeira De madeira Toma Oxi Caraca Eu nem vi isso aqui Pô, deixa isso aí Vamos lá Cara Como eu dei esses bichinhos Cara Ah É claro Óbvio É óbvio É óbvio É óbvio É óbvio É óbvio Aqui vai ser fácil Toma 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 também E toma também Que legal Que legal Que eu desvio Junto Ali poderia sair Algum Hum 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 Eu, 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 eu não vou segurar Outra esse bicho é muito chato Cara Ali tem outro lado Aqui tem outro Pera aí, deixa eu ver Pera aí, deixa eu ver Pera aí Nossa, já pegamos Três Lambda Locator aqui Isso aqui parece aquela, aqueles pistões de plataforma, de armadilha, sabe? Sobem e descem E sobem e descem, você tem que passar por eles Ó, eu duvido que a gente encontrou todos os Lambdas Locator, mas vamos lá Bom, ficou vivo Falei que aqui tinha Aqui não tem nada Ali Ali também parece que não Isso aqui é? Vermelho parece explosivo Danger, ah, não, vamos lá Opa, apaga Ó, quem diria, né, que no esgoto teria uma munição de magno, né? Ah, consegui Acho que era pra vir pra cá, mas vamos lá Ó, tem muito barril explosivo aqui e ali Então assim, aqui provavelmente acontecerá batalhas, né? Aqui é bom porque se ver alguém correndo ele pega Aonde? Ah Ali provavelmente é pra tirar o peso ou fazer alguma coisa pra nós subirmos no próximo andar É É, teoricamente nós teríamos que subir enquanto os inimigos nos atacam É padrão Bum É claro que temos que destruir isso primeiro, né? Se não, né, filho? Deve ter mais um, calma aí Ah, tá bom Isso aqui a gente deixa aqui, ó Pronto Tem mais aqui? Tem, né? Ah, não Não Tá, agora antes de ir Calma aí Calma aí Ô, meu Deus Tá, deixa aqui Aonde? Aonde? Tem aqui É É, eu acho que eu vou com essa aqui mesmo Eu não levo esses jogos tão rápido assim porque eu gosto de ver a ambientação certinho Vai, filho Vai, filho Eu vou com essa, vai Vamos lá, vem, 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 vem Cadê? Vai, vem Vem, vem Vai, vai, vem Eu queria muito jogar o Ale Espero que lance uma versão pra PC e não pra VR Carrega, filho Ai, provavelmente ali pra... Pra direita Aonde? Ali? Ali Pra cá não tem nada A arma aqui não tem Não tem nada aqui, não tem nada aqui, ué Sai, sai, sai É, então Vai pra cá Deve ter alguma escada por aqui Não? Ué Ali, né? Tô vendo da onde? Caramba, perdi toda minha vida de armadura Deixa eu ver uma coisa, como é que eu vou chegar ali? Pera aí Cima pulando daquela plataforma pra lá É, eu posso conseguir pegar os itens É... Com a gravity gun, mas é besteira Eu não liguei isso aí Você tá aí Você tá aí Você tá em cima Ah, não Tá lá em cima Eles vão querer subir nessa plataforma Ah, não. É pra cá, não é? Não. Então, se eu não me engano, era pra lá. Não. Se eu não me engano, é aqui mesmo. Não, não é, não. Vai pra cá, vai pra... Ah, não. Tem uma escada aqui. Não. Ai. Aonde? Aí a gente cai aqui agora, mas eu queria ir pra cá. É, eu queria ir aqui em cima, mas eu acho que não tem como. Ou tem, na verdade, né? Não, tem sim. Tem sim. É basicamente... Peraí, peraí. Calma. É, não é assim. Não. Isso, fica aí. Fica aí. Não. 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 Aí teria... Ok. Não, mas... Oh, falta pouco. Será que vão me encontrar todos? Eu me lembro que ainda tem um... Um bocadinho ainda de lugar pra ir. É, pior que eu acho que ali não dá pra ir mesmo. Não! Mas isso é muito cavalo, né? Peguei as coisas aqui. Peguei, né? É como eu disse, a movimentação dele é muito rápida. Muito rápida. É... Top. Agora é load, né? É claro. Oh, vamos indo. Então, eu sei que tá chegando no final, mas... Follow Freeman. Dr. Freeman? Barney disse que você estava no caminho. É claro que tá, né? Todo mundo tá. Correu? Correu. Ah, tá. Oh! Sai daí, fera. Ai! 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 Talvez você possa lhe ajudá-lo. Os snipers lhe trocaram na caixa de armazenamento. Ele estava indo para uma caixa de armazenamento, mas eu pergunto que ele possa lhe agora. Vá, Dr. Freeman. É 12, né? Você acha que eu sei que tem um aqui? Ah, não tem. Espera aí. Tem, mas espera aí. Oh! 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 Ah, poderia ser um Lambda, vai. Não! Mas você... Eu estou com uma armadura, ela não, e ela... Oh! 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 Ai! Aí também não tem como salvar, né gente? Aí é complicado. . A 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 É A 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 O resto deles indo para a piscina, ele saiu a chance com os snipers. Acho que eles ainda estão lá Você vai ficar aí deitado mesmo? Quando todo mundo faz alguma coisa ele vai ficar ali descansando Oh meu Deus Isso, mata eles, isso Opa, finalmente Alguma coisa Conta a mensagem Opa Olha Olha o Barney ali Pum Barney É, eu sei Eu não acho que vai resolver, mas tudo bem Caramba Caramba Ai Agora foi Tem mais algum aqui Tem mais algum aqui Eu acho que foi né E agora Eu acho que tá livre, viu Caramba Caramba Tem que subir Caramba Tô tentando Tô tentando Calma aí Ai Ai Ah tá bom E aí Lascou né Sério Sério Com Com cinco de vida Com cinco de vida Com cinco de vida Não tem vida Não tem vida por aqui Não tem vida por aqui Eu já Eu já te sigo Eu já te sigo Espera aí Mas sacanagem Atirar nos passarinhos Tô tentando Ah Tá bom Calma aí Tem alguma coisa aqui pra cá Ah Olha É, e não tem nada É legal Vai filho E aí Cris, bom dia meu caro Seja bem-vindo Se quiser curtir o vídeo e se inscrever no canal pessoal Mas se não for Tenha vontade Todos os dias na Twitch Poxa Deixa eu pegar esse gate Minha cesta de proteção civil ainda me dá uma clínica É, não acho muito legal não É, eu não acho muito legal não Essa maldita coisa me haunts Vamo Tem alguma coisa ai pra me curar? Não né? Eu ouvi viu? Ai daqui É mesmo? Se você não me fala Follow free mano Granadas e explosivos Não Ah tá, valeu Eu não tive culpa Eles estavam ali, eu estava aqui e é isso ai Da onde vocês surgiram? Vocês podem me curar por favor? Oh muito obrigado médico Vocês são médicos viu? Opa Ah Há um novo construção atrás Um banco ou museu Ou algo assim Qualquer coisa que era era Agora é um nexus para o Overwatch na cidade 17 É a essência principal para esta parte da cidade Obrigado a um grande dispositivo de supressão Está caindo do inferno Do lado desse lugar Aqui é o nexus Parece que eles se mobilizam grande Não tem tempo Você pode ver o campo aqui Eu vou te mostrar Se nós conseguimos Vamos entrar nesse lugar Para abrir o campo Mesmo então O dispositivo de supressão Vai supra Supra Ninguém vem através Se nós o desistir Então vamos Vamos Bom então Eu vou deixar Ué Eu vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas e questões Continua compartilhada E inscrição no canal Fica a cargo de vocês Deixe nos comentários que vocês acham E vejo vocês nos próximos vídeos Até a próxima